Nossa, só tem 47 minutos de vídeo. E daí se trouxa, deixa o like aí, vai, se inscreve no canal e divulga tua fotinha. Deixa eu errar, depois de muitos anos... Deu merda, deu merda. Deu merda? Calma aí, calma aí que o cara acabou de voltar aqui porque deu merda. Calma aí. Qual que é? Os caras me derrubaram da moto. Chegando aí, chegando aí. Me derrubaram da moto. Eu tava perto de estação muito vermelha. Aí a moto começou a fumaçar. Aí eu saí correndo. Aí eu subi lá em cima, comecei a descer a escada. Dizem de um, corri, 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 corri. Cheguei e me moquei numa moita. Aí eles procuraram, procuraram e não acharam eu. Mas tô vivo. Caramba, é o que que é? Os caras ou a polícia? Polícia, polícia. Ah, a polícia foi atrás de tu. É. Puta, mas você conseguiu pegar alguma coisa? Consegui, tô aqui com a grana. O que que deu? Quanto? Cadê? Cadê a grana? Deixa eu ver se tu deu mesmo. Sai, é fona. Caramba, aí sim. A polícia foi atrás da mula aí. Só que ele conseguiu fugir lá. Escondeu da moita. Mano, eu tô sangrando alto. Isso é a história dele, tá metendo louco. Você veio a pé pra cá, porra? Tô sangrando alto, tô zoando. Tô sangrando alto aqui. Os caras me derrubaram. Nossa, mano, você tem que ir pro hospital, velho. Caramba. É, eu vou pedir um táxi ali. Vai lá, vai lá, pede táxi lá. Depois você volta, tem que falar com você lá melhor, irmão. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou voltar aqui. Tu foi o único que voltou até agora. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Esse moleque tá metendo louco. Essa porra dessa informante. Fala aí. Chegou quanto? Ele trouxe 5.117. Tá certo, né? Vai, vai, vai. Vai? É, já. Já em Brasileiro. Toma aí, já. Toma aí. Tô esperando. Espera não, mas vou adiantando aqui. Quando chegar aí o... O Arrui ou mais alguém aí. Aí vai junto, entendeu? Demorou, demorou. Vai indo lá. Valeu. Começando mais o vídeo nessa quarta-feira. Já deixa o like, serve no canal, ativa o sininho. Quem viu o vídeo de ontem sabe quem é essa mula que chegou com o dinheiro, né? Cara, só voltou ele, mano. O restante não voltou. Só ele. Fala aí. Esqueci de pegar a rota. Boa, boa. Voltou pra isso, mas esqueceu de pegar isso. Boa. É. Moleque trouxa do caralho, mano. Já vai perdendo muito dinheiro. Eu vou dar um retom no olho já, velho. Chegou um palhaço andando aí com essa motinha de idiota. Tá achando que é garimpeiro com essa porra aí, mano. Deixei ele lá pegar a rota lá. Então é o seguinte, mano. Começando o vídeo de quarta-feira, já deixa o like, mano. Pô, tem que deixar o like no iniciozinho. Vamos lá, mano. Pra quebrar teu dedo não se deixar o like, mano. Favelona aí, tá ligado? Vai crescer, mano. É dez videozinhos pelo menos pra gente, tá ligado? Ficar no nível, mano. A gente vai pegar aluguel dos caras. Vai pegar a parada dos caras, tá ligado? Todos os caras é bando de trouxa, tá ligado? A gente vai pegando todos os outros. Então já deixa o like e vambora, tio. Vambora. Vamos esperar aí o palhaço voltar. E a gente vai fazer um monte de coisa hoje, tá ligado, fi? É nóis. Puta que pariu, véi. Porra, escorreguei, carai. Mete o opulão ficar rindo aí. Que que rolou aí? Porra, véi. Escorreguei ali, véi. Que porra é essa, véi? Eu quero lá de cima, lá de bocão. Caralho. E essa moto aí é sua? Ah, aluguei essa daí lá na concha, véi. Alugou, né? Pode crer, irmão. Se tu tivesse dando uma... O que passar? Ah, passar uns becos enguiços. Qual beco? Beco lá da lojinha atrás. A lojinha do Vanilla, atrás da lojinha. Tem vários becos aí. Ah, e como você vai enguiçar a viatura? Ah, se a viatura vinha atrás, né? Enguiço, né? Se ela vinha, ela foi... Igual aquela lá que você quase morreu? Você enguiçou? Não, aquela lá eu fui enguiçado junto, né? Ah, você foi enguiçado junto, pode crer. É, lá. Tranquilo. Mas até agora tá passando no teste, fô. Tudo que a gente pediu, o cara fez, né? Dá um pouquinho na mão dele aí. Vamos ver, mano, eu acho que... Vamos fazer o seguinte, então. Agora a prova é realmente essa final. Eu vou botar umas paradas na tua mão. Você aguenta? Aguenta, tô com mexida aqui. Só uma, só uma. Pode crer. Eu vou botar uma parada na tua mão. Tu vai sair pra vender. Tá ligado? Não vou botar muito na tua mão, não. Tá ligado? Porque eu não quero ter prejuízo. Tranquilo. Ah, se tu voltar, a gente já vê essa parada aí. Já fica de olhando na parada aí, entendeu? Beleza. Demorou. Vamos lá falar com a tia lá. Já sabe, né? Que tem que falar com ela, né? Ah, já tá ligado. Ah, então vamos lá, então você vai falar com ela agora. Gente, antes de entregar pra ele lá, deixa eu trocar uma ideia contigo ali. Demorou, demorou. Sabe nem onde que é, né? Aqui, né? Tá por onde, paizão? Vai, fala aí. Dá a rota aí. Rota aí pra mim. Que que é? É isso? Rota certa? É a polícia? Tem outra viatura aqui. Dá a rota aí. Quer a rota? Eu tô... Tem que pegar, continuar aqui. Que que é, mano? Fala direito, tio. A tia é surda. Fala alto. Eu tô com medo. Dá a rota aí, gente. Traga aí, gente. Boa. Mais alto, caralho. Vou levar e vou deixar no baú, tá? Falei, meu irmão. Que que é? Falei, falei. Aí, ó. Me entregou aqui, ó. Tá vendo? Te entregou aí. Eu não ouvi não, né? Mas tá de boa. Tá aqui, ó. Que que ela falou aí? Qual que é o destino, então? Eu venho aqui. Eu queria que ele gritasse, cara. Mas só que ele tá em casa, né? Viu? Viu que ele tá na casa dele? Me dá a rota de droga aí, tia. Ia ser engraçado pra caralho, velho. Que que é? Que que tá pedindo aí? É lá em São Paulo, aqui, né? É lá em São Paulo, né, Rom? Quanta? Seis. Seis, é, pode crer. Vou pegar lá uma quantia lá. Fica lá, fica lá na moto lá, espera lá. Já vou lá. Vinte? Aí, vinte. Isso aí o quê? Rapidinho? Meia hora, pode ser. Meia hora pra vender vinte? Vinte, é. Você vai de ré, porra? Ah, isso. Isso vai dar uma fuga, tá ligado? Não, tá tranquilo, então. Vou te esperar aqui, hein? Vai lá, vai lá. Não perde essas paradas, não, meu tio. Se sobar atrás, não vai usar, não. Ou é o vagabundo? Isso eu perdi, não acontece nada, né? Não acontece nada não, vai lá. Vai lá. Vai lá. Acontece nada não, vai não. Opa, chegou outra aí, chegou outra aí. Chegou outra aí, vou dar uma bicuda já. Chega assim, eu gosto de chegar assim, mascarado. Já vou dar um retom no olho já. Opa. E aí, tranquilo? Depende, se tirar essa porcaria da sua cara aí, a gente vai conversar. Já tem parada pra vender aí? Que que é? Tira a parada da cara aí pra gente conversar. Deixa pra os outros fazerem também. Tá, tá. Tem, já tem produto aí? Produto? É. Tem bastante. O que você tá querendo? Beleza, eu posso passar um radinho pra rapazada? Ué, depende. Será que vai invadir nós aqui? É, nada. Só pra gente... Tem um palhaço aqui, um cara aqui, quer dizer. O cara tá querendo comprar umas paradas aqui. Tomara que tenha pegado os meus 50 mil. 50 mil. Ô, a polícia tava ali marcando a fronteira. E aí, o que que deu com esse olho roxo? Ó, não tem isso aí, não tá indo. Nada. Foi nada, não. Olha, você tá... Tá com mochilando, tá com mochilando. Eu, eu? Tô de boa, pô. É só dinheiro que tem que mandar aí, não? Aí. Sobrou duas, que ninguém compra duas, né? Então, manda aí, manda aí que a gente bota lá. Ó, 24 mil. Caralho, aí tu mandou, hein, porra. Aí tu foi sinistro, caralho. O cara conseguiu aqui. Trouxe 24 mil aqui, fi. Caralho. Ô, presta atenção, patrão. O cara do MC tá... Sei lá, se presta, você é do MC. Então, aqui na loja convenia. Se pá, já tão indo aí também, viu? Ah, pode crer, então. Pode crer. Vou ver essa parada, então. Tá tranquilo, irmão. O parado é o seguinte. Já passou no teste, hein, fi. Já manda ele fazer outra coisa aí. Passou no teste, tá ligado, né? Você vai fazer o seguinte, irmão. É... Vai botar uma blusa branca da paz, tá ligado? Tira essa grama de PSG que tá me dando no... Porra, porra, é essa sirene aí, tio. PSG me dá raiva, mano. Como eu vejo sua camisa, velho. Ah, é pra pena, tá, que nem eu vejo isso. Tô ouvindo o sirene e volta aqui da favela. Cuidado aí, hein. Quer que eu não vou lá? Tem uma moto por aí. Tem nada de rar aí, não? Então, mas é que eu dei fuga deles, tá ligado? Ah, tá. Estou procurando você, né? É. Tá, já entendi por que que eles estão rodeando aqui. O idiota deu fuga, tá de boa. Não, não, é que deu fuga, mas a polícia nem tava aqui. Tranquilo, irmão. Então vai fazer o seguinte então, irmão. Bota a camisa da paz lá. Esconde essa moto aí dentro um pouquinho, porque eles estão atrás dela. Você tá ligado, né? Dá uma descansada ali no barzinho, quando eu vou chegar lá pra conversar melhor contigo. Vai lá. Tomar uma lá. Demorou, vai lá. Que isso, porra? Que isso? Que que é isso, véi? Oxi. É comemoração sua, é essa aí, véi? É comemoração. Ah, isso aí que é barato. Você quer dar uma mamadinha, pode crer, porra. Tá, que isso? Ué, você não é trono não, Fábio? Vai dar uma mamadinha? Entrei, entrei. Então, você tá de olheira. Agora vai lá, vai lá. Bota a blusa da paz. Tem uma loja lá embaixo, lá na esquerda. Deixa essa moto aí, mula. Os caras veem você com essa moto aí. Onde que é? Onde que é? Vai reto e vira esquerda lá, ó. Vai reto lá no fundo. O cara vai botar a roupa. É direita, é direita? Esquerda, moleque lixo. Pô, moleque mula do caralho, véi. Deixa eu ver onde que ele tá indo. Se ele subir, eu vou dar um retom no olho dele, véi. Bota ele todo de branco, sei lá. É, eu falei pra ele botar a roupa. O motoclube de 6G, mano. Tá ruim. Tá ruim pra todo mundo, véi. Você fica vendo filme americano com o cara com o Rally Davidson, véi. Aí, ó. O cara tá de, porra, de Pop 100 daqui a pouco. Vamos ver, mano. Tive que confiar. Primeira coisa, né? Daqui a pouco eles trazem a grana aí. Tem como aí, eles se esconderam. Cadê o idiota do Olheira? Tá... Tá no alto aí, em algum lugar, né? Ah, Bob tá na etrada da favela, hein. Você tá vendo aí, Olheira? Se eu consigo ver, se eu consigo ver. Tá conseguindo ver aí, Olheira? Olheira, vai lá. Ah, Olheira não tá com rádio, porra. Olheira, tá me ouvindo? Eu tô liberado aqui. Vou, 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 vou. Será que tem alguém dando fuga? Dá uma facada, joga pra fora. Já tô na posição aqui, não tem nem como eles me pegar, tio. Olheira, tá me ouvindo, Olheira? Já fui, já. Caralho, tio. Pelo amor. A gente não tem nada pra se defender, não. Você viu quem era que tava ali? Era a Bob. Mas eles pararam, eles iam entrar, o que que é? Eles eram uma paradinha. Eles deram uma paradinha. Mas o que a Bob tá fazendo aqui, tio? Essa porra não é do Rio de Janeiro? É. O que é que a Bob tá fazendo aqui, velho? Tô entendendo nada agora. Tá de brincadeira, essa porra. O que é que deu? Preso aqui no meio da barraca aqui. Meu Deus, aonde? Aqui no negócio aqui, sei lá qual que é. Grita de novo. Aqui, tá aí no buraco ali. Ah, tô te vendo. Volta aí, volta, volta. No canto da parede de cima. Tá te zoando que eu tô a caralho. Ah, tô vendo. Como é que você caiu aí, velho? Não tô a caralho. Vou tirar ela na minha. Puta que pariu. Eu não vou tirar tudo aí. Calma aí, deixa eu ver. Ah, não dá não. Vou tacar a corda e puxar ela, fi. É, é isso. É uma cordinha aqui, viu? Só uma corda. Dá pra jogar uma corda aí. Eu tô atrás de você. Atrás, olha pra trás. Aqui em cima aqui. A gente tá olhando. Meu Deus. Você não consegue passar nesse cantinho, não? Hum, passou. Nada, hein? Caralho, nada. Mas é a marca de sangue. Ele tá todo machucado. Aí, ô, 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 patrão. Eu. Pra vir aqui em cima aqui, puxar a corda aqui, ó. Cadê? Onde você tá? Aqui, mais em cima. Ah, tá. Calma aí. Ali, ali, ali. Como é que você não subiu aí? Tô, pula o caralho. Vai lá, olheiro, vai. Vai você primeiro. Vai, você que é olheiro. Vai, tio. Vocês são muito trouxas, mano. Vai, olheiro. Calma aí, calma aí. Ué, 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 é assim que você foi? Espera aí. Calma aí, calma aí. Eu vou esperar. Ensina aí, ué. Ué, é assim? Ué, eu acho que não é assim não. Pode ser assim, ó. Aí, aí, caralho. Olha aí, ó. Aí, ó. Mas aí eu não vi. Não consigo nem subir aqui. Sobe aí, ó. Ó, se chega aqui perto aqui assim, ó. Tá vendo? Puta que pariu. Boa, boa, boa. Não tô entendendo nada, velho. Quero subir de um lugar e eu caio pra outro, velho. Mano, eu vou cair lá embaixo ainda. Quer ver, velho? Olha só, mano. Entendi, entendi. Calma, calma. Meu Deus! Vai cá lá embaixo, quase. Que que eu... Caralho, quase que eu fui de um até aí, meu irmão. Ficado do seu lado. Meu Deus. Uh, quase que eu também vou. Não pensei que você tenha caído. Tá, é o seguinte. Tô te vendo. Meu Deus! Tá indo mais um aí. Mais um aí embaixo pra você aí, ó. Caiu aí, caiu aí. Cadê? Cadê? Agora tem que pegar corda pra duas. Duas mulas. Meu Deus, velho. Calma, calma. Vou pegar corda lá. Ô, eu sei onde que tem corda. Você vai lá na loja de roupa lá. Vai pegar várias roupas velhas, tá ligado? Várias roupas velhas. Vai atrás. A gente vai rasgar e vai fazer um nó e puxar. Vai lá, vai lá. Vai lá. Calma que a gente teve um plano aqui. Vai te puxar vocês. Calma aí. Vai conseguir subir com a caixa? Cuidado, cuidado. Aí, boa, boa. Não dá aqui. Deixa eu pegar aqui. Não dá tudo. Aí, deixa eu picotar aqui. Foi. Fiz vários nós aqui, já rapidinho. Segura aí embaixo aí, gente. Vou te puxar aí. Vou jogar aí embaixo, hein. Tá ouvindo? Segura, segura. Pega aí, aí. Pega aí. Vai puxar aí que o trouxa vai puxar agora, hein. Calma, hein. Vai, vem subindo. Aê. Caramba. Aí, agora vai lá. Joga lá do outro lado. Aí, joga aí, joga aí. O palhaço aí, vai. Vai, segura aí. Vai, vai puxando. Aê, mula. Aê, subiu. Meu Deus do céu. Não, eu vou sair daqui de cima antes que dá merda de novo. Caramba, salva menos. Tanto de mato que eu te mato. Tanto de roupo rasgado pra tirar vocês. Dá pra comprar muita coisa aí, já. Nossa, mamãe. Morreu o que, caralho? Meu Deus. Caralho, eu tô olhando que você vai ficar em laje. É foda, hein, mano. Procura um posto aí pra você olhar bem a favela de cima. A gente pode ficar... Tá ligado? Você tem que ver toda a rua lá por fora, entendeu? Não, eu acho que também. Acho que também. Os três que estão indo pra casa? Isso. Boa, boa, irmão. Bora aí, bora aí. Só que vamos rachar uma casa. Tá, tá. Então são duas casas, correto? Correto. É uma casa pro casal e uma pro rapaz, é isso? Casal não, amor. Não, calma, pô. Casal é porque tá aí dois, caralho, né? Não é porque tão juntos assim, não. Calma, calma. Vamos lá, pô. Chega aí. Chega aí. Ah, tá. Uma coisa. Vocês querem piscina na casa? É um pouquinho mais caro, é, tá? Piscina, pô. É mais caro quanto querem piscina. Tipo assim, ali, você pode pagar 60, mas aí você tem que dar um por fora, porque é a gente que bota a piscina na casa, entendeu? Então você vai pagar uns 10 a mais, entendeu? Ah, mas tá suave mesmo pra uma piscina na sua velha. Exatamente, casa na favela, tá com piscininha, pô, é, pô, é, pô, é, pô, é, pô, é, Achei, cara. Olha aí a entrada. Aí, sobe aí, sobe aí. Ó a piscininha aí, vai falar que não tá no nível, ó aí. Vai, cara, aí, ó. Tá na portinha aí, aí, ó. Pode tomar banho de piscina, os caras, tio. Então, man, man, cervejinha aqui final de semana. Ah, final de semana já, pô, pô, tio, hã. Menor manjoca frita. Exatamente, cara. Foda que tem visão certinha pra lá, casa, casa. E aí, pô, é, pô. Que isso, pô, que isso? Que isso, caralho? Pô, calma aí, não é pra me jogar assim não, tio. Caralho. Não é na mão não, pô. Ué, ué, como é que você não trazia na mão não pra uma favela, tio, tá louco? Ah, tá no, se quiser, não vai lá buscar, ué, mas se quiser também. Vai lá, vai lá, tipo assim, tem a taxa também semanal, cês tão ligado, né? A gente pode fazer manutenção, é 15 por semana, tio. E aí, toda semana cê vem aqui, ó. Já deu uma semana, pai, dá pra nós aí a parada. E a gente vai atualizar lá no cadastro, entendeu? Mas é que toda semana não começa 10 depois da primeira semana, não? Então, mano, a gente pode fazer isso daí porque cês pegaram a casa top, tá ligado? Mas aí depois fica 15, entendeu? Então a primeira semana fica 10 pra vocês. Vai lá, irmão. Ô, pergunte a cês dois. Cês são civil não, né, caralho? Tá metendo louco aí não, né? Tá tirando, civil não, tá tirando. Sei lá, mas cês vendem as paradas também? Hã? Cês vendem as paradas aí na rua? Ué, se cês quiser que nós venha, nós vende. Não, aí a gente vende, entendeu? Cê pode comprar de nós, nós temos as paradas aí, tio. Então, aí já vai calculando isso aí, entendeu? Então demorou, então. Vai lá, vai lá, tô esperando aí, vai pegar a casa. Vai lá, esse moleque trouxa. Chega aí, irmão. Tá uma casa top pra tua aqui, chega aí. Sou moleque idiota do caralho. Vou te botar aqui, ó. O que que eu faço com esse moleque burro aqui, velho? E aí, o que que cê acha essa aqui, amarelinha? Show. Show? Show. É, evita puxar celular, entendeu? Evita meter o louco aí na quebrada, que os caras fazem as paradas aí, entendeu? Cês desconferam e ficam meio puta aí, entendeu? Então, faz o básico, tá ligado? Dormir, acordar e tomar um boizinho de piscina mais, tá ligado? É, é. De boa, né? Cês vendem aqui no final de semana aqui, é só. Exatamente, exatamente. Aí cês podem pegar aí, ó. Deixa pra bater aí, que eu vou pegar os documentos de vocês aí e vou tirar a foto do casal aí. Tô, do casal. Eita porra, tá bêbado já, porra? Mas esse cara comprou carteira essa porra aí, velho? Tá porra, porra, porra que ele vai tirar o carro daí agora, mano? Olha lá, olha lá. O carro no sol, eu falei pra ele que a porra do carro no sol... Meu Deus, mano, quebrou o carro daqui a pouco, ó. Já era. Botou barreira na favela. Puta que pariu. Tô aqui, tô aqui. Chega nesse cara aí do carro de trabalhador aí e dá uma informação boa. Conseguiu perrar meu carro, velho. Calma aí. Caralho, qual que aconteceu a tirar o carro daí, velho? Tá pegando aí, mano. Caralho. Caralho, perdeu o carro, mano. Meu, caralho. Quer que eu tire isso aí, velho? Eu não sou perito em tirar carro. Meu Deus, velho. Tira o carro do cara aqui e ensina eles aqui, velho. Calma, senhor. Tirando, cara. Ah, me dá licença aí, pô. Caralho, quer motorista, pô. Que é isso? Amassou um pouquinho aí, né? Mas ele desamassa. Não, velho. Eu boto ele pra apagar meu carro. Exatamente. Ele que quebrou a parada aí, né, irmão? Põe a mão na cabeça aí, Joe, e vai pra parede, vai. Mão na cabeça, vai pra parede, vai. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Esse aqui já tá de boa. Esse aí tá de boa. Calma, calma, cheguei. Não, tá de boa, tá de boa esse cara. Então, a info boa aí, segura ele aí. Continua com a mão aí, Joe. Continua com a mão, Joe. Cheguei, cheguei, cheguei. Não, só você. Vai, peça com ele aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Tá vendo como é que é a parada aí, né? Chega, chega de boa. Aviso, chega. Vai, que é morador, tá ligado? Entendeu? Entendi. Então, é isso aí, é isso aí, pô. Ah, vocês dormem junto? É. Não, não, ele vai vir no sofá. Ele vai vir no sofá e eu não tenho. Cabelo metendo louco no cara. Vocês vão morar aí, então? Uhum. Tá, eu tô de olho em cada um de vocês, tá me ouvindo? De olho. Tá. Sei que aquela merda daquela polícia tá contratando muito, tá? Então, se eu pegar algum de vocês entrando naquela DP, trocando ideia com policial, Eu vou caçar cada um de vocês, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Dio? Vocês tão ouvindo aí da parede também? Tomara que sim, tomara que sim, né? Se eu pegar a polícia nessa favela aqui, já era. Tá bom? Pode abaixar a mão aí. Vai lá, pode ir lá no carro lá. Depois vocês voltam se quiser comprar a parada, hein? Mas não seja civil não, tio. Se for, mano, a gente vai atrás, hein? Tá tranquilo, vai lá. Só dá uma olhada aí. É aí mesmo o local que o cara te levou? É aí mesmo o local? É, é aqui mesmo. E aí tem o valor tudo? Cara, ele passou a lista inteira. Você bate na porta lá, um menor vai falar com você. Entendi. É o preço de tudo. Cara, você não vai acreditar, velho. Do nosso lado. Tá chegando já, não querendo fazer. Tranquilo, tranquilo. Tá um palhaço aqui, já acho. Falar com ele aqui. Safe, mano. Já sabemos onde que vende algema. Onde vende tudo, tá ligado, velho? Fala aí. Então, é... Eu tô tendo vaga aí pra... Aviãozinho aí, olheiro, alguma coisa? Não tem isso não, pô. Que nem entrevista de emprego, não, pô. Não, pô. Precisando de um... Um bagulhinho, tá ligado? Ah, se caprando um bagulho. Ele tá precisando de um bagulhinho. Ele tá querendo um trabalho aí, ó. Ele tá querendo ser aviãozinho. Vem com ele aí. Olha, eu não chegou até o meu conhecimento que a gente vende produto, não. Tem alguém vendendo avon aí, natura pra esse cara aí. Ele tá querendo produto. Que produto você tá querendo, irmão? Então, chefe, tô querendo, tipo, umas drogas, tá ligado aí? Pra sair vendendo aí. Ah, agora é droga. Pra vocês pegarem uma porcentagem pra vocês. Então você não tá querendo comprar. Você tá querendo vender pra ganhar uma porcentagem. É, eu pego uma porcentagem pra mim. Tipo, vamos dar um exemplo. 60% pra vocês, entendeu? Vocês fornecem. Caralho, você tá querendo 40? Eita? É, tipo isso, tá ligado? Porra, que é isso, cara? Deixa eu te falar aqui um negócio aqui rapidinho. Você quer fazer esse corre aí? Você conhece aquele mano ali? Conheço, conheço. Conhece? Vocês tão junto? Só de vista, só de vista, mas... Só de vista? Vocês tão junto? Vem cá, Gil. Vem cá, vem cá. Agora já envolveu bem. Caralho, é essa aí? Eu não sabia não. Foi do nada, é isso? Do nada? Como é que ele vem aqui atrás de produto? Você tem alguma coisa a ver com isso aí? Nem conheço esse cara. Por que você tá com essa perna tremendo aí? Tá com a perna tremendo? É, sei não, hein? Polícia, polícia aí, rodeando aí. Tá ouvindo aí? Na frente. Tô, tô. Tá passando aqui, tá passando aqui. Tá passando aí, vai entrar na favela. Vai não, vai não, é possível. Entrou, mano? Entrou não, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí, irmão. Tá perto. Pera aí, irmão. Fica aí, fica aí dentro aí. Fica aí dentro aí. Eu acho que é fuga isso aí. Eu tô ouvindo um barulho de moto. Quem tá de moto? Aqui, Joe. Tô aqui, Joe. Tô aqui, tô aqui. Quem saiu de moto? É o olheiro. Ah, o olheiro vai tirar a polícia daqui. Calma aí. Ô, quem? Tom, aqui é onde? Aqui, pô. Tô entrando. É sério? Sério, sério. E na esquina, lá em cima. Tô pensando se vão entrar ou não. Caralho. É de pé, velho. Você não pode aparecer aqui, não. Ô, tô, tô. Tá indo por baixo aí. Tá, tá. Tô no alto aqui, só tô tentando ver. Passou a moto. Não sei por que eles iriam entrar aqui, não, mas... Não sei, filho. Eu não vi ninguém entrando na principal, não. Isso não é fuga, não. É, só rodeando aqui. Invadiu? Ah, tá abordando o morador. Ah, deve estar lá na entrada, né? Vou tirar a máscara. Por quê? Alguém deu fuga pra dentro? Não. Estão invadindo aqui, não sei por quê. Mas já tá aqui dentro? Ué, 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 ué. Tá abordando o morador ali, ó. Caralho. Não tem visão, não, filho. Vou ficar bem aqui, ó. Vou ficar por aqui, tio. Não tem como não. Foi aquele moleque lá, velho. Tá, calma aí. O moleque lá tá de boa, tá limpo. Tem a polícia aqui. Tem visão ainda? Caramba, muita. Mete o pé, mete o pé. É verdade, irmão. Não vai ter jeito não. Tem visão aí? Caralho, estão tudo em cima das lojas aqui, irmão. Desrespeitando a quebrada inteira. Tá, porra. Que isso, mano? Estão em cima da porra da loja aqui. Que isso? Vou meter o pé aqui por trás. Ah, velho, vou ter que cair. Não tem que fazer, não. Ui. Puta que pariu. Nossa, vou entrar no mar na água aqui, filho. Tá, mano, vou na água aqui e vou nadar. Vou cair. Ai, 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 ai. Essa, velho. Uma das nossas ladinhas aqui, irmão. Vamos vazar aqui, vamos vazar aqui. Calma, calma. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar toda a roupa. E vou andar de boa aqui pra fora, porque eu não tenho nada de errado. Deixa eu ver. Nada de errado, nada de errado. Tá de boa, tá de boa. Calma. Já sei o que eu vou fazer. Já vi o que eu vou fazer. Vou tirar minha roupa. Calma, calma, calma. Puta nessa porra desse fuzil pra mim. Tô tranquilinho. Tô tranquilinho. Tá de boa. Mano, a polícia tá dentro da favela já, tio. Não vai pegar nada, vai pegar nada. Vamos tentar subir por aqui. Vamos tentar subir por aqui. Ai, 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 ai. Não dá pra subir aqui, vai. Eu vou cair. Ai, 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 ai. Meu Deus, mano. Vambora, vambora, vambora. Eu vou fugir aqui, calma. Sério, vocês não tem noção como é que tá a favela, não, né? O que que deu aí? É a metropa especial aqui, irmão. Tem cara de preto, rotam pra caramba, PRF. Mas por que que esses caras estão aí? Por que? Por que tem tudo isso, mano? Cara, tá aparecendo uma operação aqui nesse. Vocês não tem ideia, não. Cada metro quadrado da favela. Cada metro quadrado aqui. E eles estão aí ainda? Falou que eu modulei rádio. Mas estão aí ainda? Eles estão muito rindo, irmão. Não acredito, irmão. Não, não, não. Não foi motivo, não. Eles estão atrás de alguém, viu? Atrás de alguém, não sei quem. Ah, vieram várias vezes na moda e vir aqui. Várias. Não é ela que é o BO, não. Eles estão atrás de alguém que deu fuga pra cá. Só que aí que tá, irmão. Ninguém deu fuga pra cá. Você tá metendo louco. Olheiro. Puta que pariu. Foi a desgrama do olheiro, velho. Vou matar essa porra. Chegar aí, me pega ele, hein. Eu não... Patrão, eu ia conversar com você a respeito de olheiro, velho. Dei embora. Puta que pariu. Que olheiro desgramado, velho. Meu Deus do céu, velho. Foda que eu consegui sair, velho. Caralho. Toda vez que eu cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu cheguei em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Isso aí, menino, o que você vai fazer? Eu já estou tranquilo pra me defender. Consegui fugir. Seguinte, tão ouvindo? Tô. A polícia acabou de me falar aqui, me parou e falou que vai patrulhar aqui dentro constantemente. A polícia? É, direto. Vamos ficar patrulhando aqui dentro. Manda eles passar, então. Hã? Hã? Vamos mandar carona aí não, irmão? Pra lá? Como é que é? Dá uma caroninha pra lá? Opa, boa, mano. Boa, boa. Valeu, irmão. Eu vou lá na... Eu vou lá na... Você vai ter que pegar um atalhozinho aqui, ó. Tá de boa. Tá onso pra passar aqui, não passa debaixo da placa, não, né? Tá onso. Olha o que os caras tem que fazer, mano. Eu tô indo pra aí, ó. Mano, alguém deu fuga pra lá, mano. Tem que ver isso. Foi de polícia aí, ó. Não tá dando a notícia que eu tenho pra você, não. Tranquilo, irmão? Obrigado aí. Tranquilo. Nada. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Bom dia, bom dia, boa noite, senhores. Bom dia, bom dia. Tá tranquilo aí pra subir ou não? Tá não, tá não. Dá uma segurada aqui embaixo. Nada, nada, nada. Tá tranquilo. Dá uma segurada aí. De boa, de boa, de boa. Caralho, velho. Vamos ficar aqui só esperando só, velho. Vamos ficar aqui só esperando, irmão. Diz eles que a polícia passa toda hora aqui dentro da rua, mano. Ah, deixa passar, mano. Assim que é bom, velho. Vai ganhar arma. Fica meio olhando. Isso aí, fica meio olhando. Já não. Sim, senhor. Qual o nome do senhor? Já sinto. Porra, o patrão, é vacilão demais, velho. O patrão, isso é muito vacilão, irmão. Vixou sua moto aqui na quadra, irmão. Eles viram aqui e puxou sua placa. Deixa puxar, irmão. E a moto tá aqui dentro aí, ó. Não sei se vocês estão vendo ficando tudo, né? Pode dizer que vocês acham ela aí. É, a gente tá atrás de uma... Primeiramente de uma... De o quê? Deu sem camisa, entendeu? Dois sem camisa? Do patrão já foi pior. Mas o que... Ah, sei lá. Deu fuga pra cá? Isso. Ah, exatamente. Eita, rapaz. Cara louco, hein. Sem camisa? Sobriu a favela, exatamente. Deu sem camisa. E uma cristãzinha branca com vermelho. A gente tem que passar mais aqui dentro, senhor. Passar aqui direto. Porque tá perigoso aqui? Ah, de vez em quando tem algumas coisas aí, né? É normal, em qualquer comunidade, né? Ah, sim, com certeza. Mas é bom, sempre tem uma polícia por aí rodeando. Segurança do morador, né? Exatamente, ó. É o mais importante aqui, né? A gente quer trabalhar, quer que fique tudo tranquilo. Ah, sim, claro. Você trabalha do quê? Ah, banana. Tá dando muito dinheiro, hein, senhor. Muito dinheiro, hein. Fazer licorzinho. Ah, licor de banana. Você trabalha com bebida, então? Destilados. Também, também, né? Destilados. Ah, bacana. Multioso. Logo, logo, volta com o meu... Ah, ele sempre... Vai ser preso, né? Vai ser preso. Você conseguiu pegar os dois lá? Acho que já era, né? Vai preso, né? É, mas e depois disso aí? E aí? Ah, mas eles... Acho que eles... Sei lá. Deve esquecer disso aí, de fazer essas coisas erradas. Eles estão saindo. É... É... Bom, eu sei que não é uma pesquisa da... 90% dos cidadãos que estão presos voltam a cometer crime depois, entendeu? Nossa, é difícil. 90%? Não é de bem, no caso. Eu acho que estão tratando muito bem onde é que eles vão, né, não? Ah, pode ser que seja. Porque se o cara rouba, vai lá e volta, é porque tá tudo bem, né? Tá preparando uma cadeia lá no Rio de Janeiro, eu te mando o banco. Ô, policial, sim. Vou sair um pouquinho aqui, tá? Porque meio... Será que já estão saindo, senhor? Não, não, não. Trope especial aqui nas minhas costas. Aí, ó, aí, ó. Normalmente, tomei que eles estejam presos aí, ó. Vamos ver aquele rapaz que tá... Beleza, pode voltar pra comunidade de boa? Sei. Vocês conheciam aqueles dois lá? Qual os dois? Até agora eu não faço ideia aqui. Também não penso. Ah, vocês não viram aí? Ah, dois caras... Quem? Não sei. Só dois caras. Sem camisa. E esses caras sem camisa, velho? E o cabelinho de... De franja. E aqueles dois caras sem camisa que eu vendi a casa, velho. É isso? Não. Eles falam de moto. Se eles fazem isso, não chegou pra mim. Ah, entendi. Ah, importante que foi pego, né? Ô, cidadão. Provavelmente o senhor viu minha moto lá em cima lá. A moto é conhecida, aquela moto. É, exatamente. Tá bem, né? Com o seu nome? É. Jacinto Pinto. Doze mil, eu paguei quinze na moto, eles botaram doze mil na minha moto. Ah, a moto tava sendo usada pra rouba aí, né? Ué, mas vocês vão punir a moto ou é quem tava roubando? Aí fica difícil, né? É, o meu é uma hora que conhece, né? Pegaram? Eu não sei. Pode, então é um problema. Sempre. Então, ok, senhor. Muito obrigado. Isso aqui é barra. Tem que tirar essas meras. Senhor, bom trabalho, senhor. Obrigado, bom trabalho pro seu nome. Alô, senhor. Você também. Toma cuidado com um correu armado ali pra cá. Correu um armado aqui? Ah, armado. Correu um armado, tá assim, mano. Aí quebra loja. Aí tá difícil morar aqui. Correu ali pra cima ali, pulou na água, virou tubarão igual um peixe. Aí sim, aí sim, pô. Cara, tá complicado isso aí, viu? Pô, tem que ir atrás dele, hein? É. Tem que ir atrás dele, seu trouxa. Eu cheguei, eu já vi alguma merda naqueles caras, velho. Deixa eu te falar aqui. Foi aqueles dois caras da casa que eu vendi? Eles não foram por isso, tá? Eles tem coisa aí. Tem coisa. Eu tô achando que essa merda aqui é um teatro, tá? Eu tô achando que isso aqui é um teatro. Eu vou matar os dois, cara. Vê se saber que foi, não. Isso aqui foi um teatro. Foi aqueles dois que foram na casa, não é? Não deu fuga pra cá, não, irmão. Tô aqui. Eu também. Eu não vi esses dois caras entrar de moto aqui, porra. Não deu fuga, não, cara. Não deu, não. Tão metendo um louco. Que eu acho que isso aqui é teatro, velho. Vim aí na rádio? Sabia. Toma de boa, irmão. Toma de boa. Pode entrar na comunidade. Eu tô embora. Beleza. Tá, tô perguntar. É os dois que eu vendi a casa? Tá, esses dois aí, né? Pode ir lá, bota a massa e segura os dois ali já. Vamos pegar essas merda. Eu vou pegar esses dois, mano. Já fez merda já. Ai, ai, ai. Vem da casa pros caras, não passa 10 minutos, o cara faz uma merda dessa. Puta que pariu, velho. Não tem como, mano. Não tem como. Isso vai dar ruim, hein? Tô achando que isso é muito coisa de polícia, tá ligado, velho? É muito coisa de polícia, irmão. Segura, segura. Segura aí mesmo nesse beckim, tá bom. Eu quero que ninguém veja lá de fora, não. Será que tem ele de alguma coisa? Agora vai lá na ponta. Segura aí que nós vamos trocar ideia no mirante aí. E aí, irmão? Como é que vai ficar a parada aí? Vendo a parada pra vocês de boa. Passa 10 minutos, vocês trazem caralho de polícia na minha favela, irmão. Eu não, trouxe ninguém, não. Trouxe ninguém, não? Como é que o cara falou pra mim que vocês dois deram fuga pra cá? De moto. Eu não. Vocês dois deram fuga dentro de moto e eles entraram aí. E vocês estão de moto. Não, não. Ó, eu posso explicar? Hã? A gente veio pra cá. Quando a gente chegou... Vem pra cá, no campo aberto eu deixo seus negócios. Vem pra cá. Vem. Vai, vai, Jun. Aqui, aqui dentro, aqui, ó. Vai. Vai lá dentro, lá. Segue, irmão. 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 Então, vai resolver lá daqui a pouco, hein, mano. Se ele não coisar, hein. Eu vou contar até cinco, senão vai resolver ali mesmo no local. Daqui a pouco a gente resolve com ele. E aí, como é que vai ficar a parada? Então, o que acontece? A gente já vindo pra cá. Uhum. Eu vou trocar aquela ideia com tudo, tá ligado? Até a inflamaicinha de vender os negócios. Entendi. E aí, quando chegou ali, que eu cheguei, coloquei a moto na garagem, tá ligado? Aí, chegou um monte de viatura que saiu lá de cima, lá daquela parte de cima, lá. Vocês passaram por lá, por onde eles estavam. Não, não. É o seguinte, a gente entrou lá pelaquela entrada, lá que a gente veio da primeira vez. Tô ligado. Quando a gente chegou na porta do barraco, lá, os caras desceram lá daquela rua de cima, tá ligado? Onde é que vocês vieram lá pra trocar ideia com a gente? Sei. Então, veio de lá, aí desceu uma viatura lá e já veio um monte de gente lá e cercoagem lá. Começou a fazer um monte de pergunta, perguntou das minhas tatuagens e tal. O maior grosso lá, mano. E o que ele mais fez falar com você? Que ele falou que você deu fuga pra lá. Não, não, nem dei fuga, mano. Entendi. Não tem nada pra dar fuga, tá ligado? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô aqui olhando aqui, vem cá. Fica aí. Segura, segura. Vê se dá uma olheira aí, porra. Cuidado, hein. Quem que é? Quem que é? Tá mesmo ou não? Vem comprar um negócio ou nada, hein? Vem comprar produto. Eu tô falando, alguém tá anunciando a VON aí na rua. Que porra de produto, mano. Já traz essa porra, vai junto. Porra de produto, irmão. Tá, não tá caindo não sua ficha, hein, mano. Tá foda, hein. Não, véi. Ô, me garanto na rua, véi. Pra trazer polícia pra cá não, tá ligado? Mas cê trouxe, irmão. Trouxe pra caramba a polícia pra cá, véi. Não fui eu não, mano. Eu quando cheguei aqui, a polícia já tava aqui dentro, véi. Tava de boa até ali. Aí eu te vendo casa, cê... Dá 10 minutos, tá aí 50 a polícia, minha favela. Então, mas não foi só pra mim que cê vendou a casa também, mano. Foi só pra tu, irmão. Eu não vendi pra aquele cara ainda não, mano. O cara meteu o pé. Então, mas não fui eu não, véi. Juro pra tu. O parceiro lá tá de prova lá, mano. Por que que eu ia trazer a polícia pra cá? Ele até agora eu não vi ele, pô. Parece que ele fugiu. De novo? É a segunda vez que ele esconde. Olha aí o trabalhador aí, ó. Fala, trabalhador. Fala, trabalhador. Vem comprar aí, pô. Comprar o quê? Que tiver. O quê que cê vem comprar? Produto. Que produto? Produto pra revender aí, pô, na rua. Ah, esse cara é idiota, não é, véi? Ah, entra lá dentro também, lá. Vai, vai lá, vai lá. Entra lá, fica lá. Fica muito aparecendo aí, não. Rapaz ali, ele vai... Ele vai comprar um produto, ó, lá. Opa. Olha lá. Tá vendo o que acontece quando os caras chegarem pra comprar produto? Você quer acabar assim? Não, não, não. Você não quer acabar assim, não, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Quer não, né? Tranquilo, tranquilo, irmão. Tá bom. Cadê? Faz o seguinte. Como é que é? Passa, passa pra ele lá. A casa lá, vai lá. Será que eu consigo jogar essa mula lá embaixo, véi? Será? Será que vai? Será que vai? Vai, irmão, cai. Vai, tio. Boa. Aê, ó. Tubarão ficou feliz agora. Tubarão ficou feliz. É o seguinte. Eu não tô achando que esse cara é informante da PF, véi. Não, não. Manda se meter o pé daqui. Vem cá, irmão. Você vai ter que... Vamos ver se você merece essa vida ou não. Chega aqui. Vem cá. Vem cá. A natureza vai dizer por você, não vai? Se tu merece ou não ficar vivo? Vivo. Aí. Então ninguém vai fazer nada contigo. É tu que vai se virar se vai ficar vivo ou não. Demorou? Tranquilo. Já sabe, né? O que você vai ter que fazer, né? Eu te recomendo você cair na água, tá ligado? Olha, eu acho raso, mano. Não é raso não, pô. Vamos confiar. Tem muita pedra ali embaixo, mas tá muito de boa, mano. Será, véi? Vai lá. Isso é um teste de vida pra você, irmão. Nenhum local vai te dar isso, entendeu? Qualquer lugar, tu já tava morto. Tu sabe, né? Que a merda que você fez, né? Tranquilo. Mas aí, mano, agora a natureza vai falar se tu realmente tem que ficar vivo ou não, véi. Vai lá. Deixa eu pular dessa ponta aí, então. Dessa ponta aqui? Vai lá, pô. Pode escolher, pô. Tá tranquilo. Aí, boa. Boa, boa. Aí, ó. Pô, mas ele escolheu a ponta que tá cheia de pedra. Bicho é um arrombado, não é, véi? Puta que... Olha o tamanho da pedra, véi. Eu já tô escolhido essa daqui, né, mas beleza. Cara, vai voltar não. Mas a gente vai vê-lo aí, ó. A gente vai vê-lo aí. Olha, ele tava muito cooperadinha. Sabe que PF? Ele gosta de ficar dando desculpa pra tudo? Esse aí ficou apavorado. Você vê que ele tá meio apavoradinho mesmo. Ah, se for PF também, dane-se. Não tem informação nenhuma. Não deu tempo de eles pegar, né? Não tenho porra nenhuma também, né? Não deu tempo de eles pegar. Caralho, tá passando churro do fogo. Isso é foda, hein? Arrisca mesmo, hein, pai. Tá aqui, parado. Vende ela, não. Só a motinha tá mais conhecida do que muito famoso, véi. Só a motinha, você viu a polícia falando? Só a motinha, só a vitada, hein. Ó, aqui dá pra pegar a mandioca, tá? A gente sai da mandioca, mas botar as mandioca pra crescer aí, ó. Dá pra pegar aqui, ó, na direitinha. Essa aqui da direita aqui, ó. Tudo mandioca. Onde você vai? Ah, lógico, né? Antes você vai, a mandioca tá aí. E ontem é barato, né, véi? Você pega isso aí e frita já, né? Ó, mas o cara não ganha de grande a gente, mano. Não, na verdade é aí. Ah, tá de boa, tá de boa. Vamos saindo daí. A plantação é de graça, praticamente, né, mano. O cara ficou treinando disso aí, é. Esse porra dele deve tá patrindo com a maçã, mas o caralho. Deve tá, deve tá. Tá, esquerda aí. Então, sem zingando a ele, vai embora, vai pra ponte. Graças a Deus, tudo bem. Vamos trabalhar, né? O senhor é tropa especial mesmo, hein, doutor. Boina do Bop, fada do Rotam. Todo tropa especial, hein, doutor. Deve ser trabalho em equipe. Que isso, doutor, calma aí. É trabalho em equipe isso aí. Também, tranquilo. Tranquilo, senhor. Valeu, doutor, você do bigode, viu? Obrigado. Abraço, senhor. Bom trabalho aí. Abraço igualmente, vai lá. Valeu, seu trouxa. Cara, eu nunca vi isso. Bop com o Rotam, mano. Olha lá, ele trocando, olha lá, ele trocando, olha lá. Ele trocou. Ah, que bicho burro do caralho, velho. Ele trocou a boi, velho. E aquele bigode, mano? Então, eu sou o bigode dele. Vou sair da ponte, eu vou esperar ele meter o pé e eu volto. Tá, tem polícia aqui dando uma bordada. Cara, tem cara que é pra caralho. Tô falando, mano. Tem cara daí, tem cara do cara. Eles estão ali na fábrica, ali. Não, a polícia tá na fábrica. Linda, 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 menina. Linda, linda, linda. Eu não sabia, velho. Ô, vence. Ô, tomamos um enquadro aí. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu já sabia que ia tomar uma enquadrada dele já, velho. Passamos duas vezes. Ah, afastando do outro aí, com gente. Sim, senhor. Bota a mão na cabeça aí, meu jovem. Sim, senhor. Tá revistando, beleza? Sim, senhor. Não tô pensando até em vender, entendeu? Essa moto só traz e esgrama. Vamos trocar esse troço aí. Tem que trocar, tem que trocar. Tá doido? Ó, vira de principal. Que isso? Me dá um crel, velho. Essa moto aqui. Tô metendo um louco, porra. Vou dar um reto no seu olho. Quem é o dono da moto aí? Sou eu, senhor. Sou eu, senhor. Sou eu. Sou eu? Deixa aí estudar o comento. Não, não. Fala, documento. Sou isso aí, eu também. Sou eu. As ideias. É ele que é o dono da moto, porra? O cara vai ficar verificando essa merda toda hora. Vai ficar do caralho, velho. Moleque trouxa do caralho, velho. Ficou bonito, né? O uniforme da Rotam, mano. Quem é que é do estado aqui já sabe, mano. Parecido. Assim, ó. Ó, o gado, ó o gado. Ó o gado, você ferrou. É, tá com merda? E aí, senhor? Sim, senhor. Tá bem? Sim, senhor. Tô vendo esse cabelo verde florescente aí? É, o mesmo. Tô me recordando de uma lembrança aqui. Qual que é o seu nome? Jacinto, senhor. Jacinto do quê? Jacinto Pinto. Ah, Jacinto Pinto. O cara tá me tirando, né, velho? Fiz o boletim de ocorrência muito tempo depois da... Salma Torreba. Sei, sei. Mas já foi resolvido aí, né? Pô, tô com uma curiosidade, uma dúvida aqui, ô, senão. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar te ajudar. Ontem, eu te vi. Você tava normal com a barba raspada. Como é que condi esse crescimento? Mas essa barba aqui, quem falou que é de verdade, senhor? Ah, tá? De mentira? Isso aí, mano. Então, o meu não deu muito certo, não, velho. Você ficou esquisita, viu? Deu muito certo, não. Furou. Acho que o chapéu aí, velho. Que porra. Caralho. Onde que... Ah, eu ia ficar assim mesmo, mano. Guys, é o seguinte. Vocês estão vendo a gente de carteira. Por quê, mano? Aqueles caras já estão muito fitados da gente, mano. Eu vou fazer... Você fica feio pra caralho. Ah, cala tua boca, teu gado do caralho. A parada é o seguinte, guys. Eu quero vir um carro da polícia. Eu vou forçar a parar pra eles verem que eu tô trabalhando, entendeu? Pra ver que eu não sou nenhum traficante, alguma coisa assim, mano. Tá ligado? Esse é o motivo, mano. Por isso, velho. É, eu vou tirar aqui. Chegou lá, vai lá. Eu tirei aqui, né? Caralho, o nome desse carro aí é burrito, velho. Não dá pra trabalhar junto, não? No mesmo carro? Não dá, quatro lugares. Mas vai entregar no mesmo lugar? Entra atrás aqui. O que que é, irmão? O que que você falou aí? Chamou de vagabundo aí, mano. Caralho, foi que eu tenho um cara de vagabundo? Não. Longe de mim. Tá metendo no louco, irmão. O cara não quer deixar ele trabalhar aí, não, velho. Não sei o que que tá dando, não. Pega uma van lá, pega uma van lá e sai. Ah, deixa eu pegar lá. Caralho, chamou de vagabundo. Ô, que é isso, porra? Ô, é? Vai lá derrubar os outros mesmo? Caramba. Aê, aê. Vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar. Cadê o palhaço que tá querendo? É aqui? Peguei, não levou a mão, não. Deixa eu ver. Mas por que que eles pediram tanta coisa aqui, esse idiota? Ô, Guarambu, quanto que tá pagando? Quanto tá pagando? Já entreguei já, não faço nem ideia. Ué, o negócio tem aqui do lado já, porra? Deixa as portas abertas. Não é do lado aqui já, parada, velho? Que preguiça da porra, mano. Tá bom aqui, olha lá, vamos entregar ali, para. Meu Deus, velho. Faz igual. Toma aí, senhora, toma aí. Falou, senhora. Ô, tá recebendo dinheiro nenhum, velho. Já vou botar ali, deixa eu ver. Não vai receber dinheiro nenhum? Ô, caralho, sou trabalhador de ficar ganhando nada, tio. Deixa eu ver. Tá assim, tá ganhando a mão, bicho burro do caralho. Tem outra entrega aqui. Alalalala, falou a pé. Que isso, porra? Os caras sem detalhes do caralho, não sabem correr não, né, velho? Polícia, polícia, polícia. Ó, objetivo aqui, hein, ó. Objetivo, viu? A polícia para e vamos conversar com ela, para ver que a gente tá trabalhando, hein. Tranquilinho. Isso aqui deu bom. Melhor que lixeiro, melhor que lixeiro, melhor que lixeiro, melhor que lixeiro. Quanto que a gente tá ganhando? Tinha 454, deixa eu ver quanto que dá. Deixa eu ver. Ué, tá dando dinheiro, mas dinheiro pro banco, né? É, direto pra conta. Não faço ideia como é que é isso. Ah, paga no aplicativo, né? Acho que tem mais aí. Viu a polícia, falou a polícia, pera aí. A gente inventa que alguém tá tentando roubar, entendeu? Eu dou um jeito, eu dou um jeito. Tem um na esquerda e depois a gente vai pra direita, vamos lá. Vamos aqui, gás. Tá dando um pouquinho a grana, hein, fi? Tá dando um bom. Direitinho. Lá pra cidade, lá tem umas rotas boas, hein. É, para aí, para aí, para aí. Não tem como não, irmão. Bacando, bacando, desbregando, desbregando. Vou entregar ali o galão de chope ali no barzinho ali, ó. Galão de chope, galão de chope. Bora, bora, bora. Toma aí, toma aí, irmão. Fala, doutor. Valeu, depois eu volto pra tomar uma bebida aí. Vai ficar aí, velho. Vamos embora. Para aí, você é caminhão de lixo agora, porra. Vai, irmão. Vai, caralho. A gente tá fechando a porta e chá de vai, velho. Ô, você quer arrancar essas portas? Quer arrancar a porta? Ih, arrancar a porta? Como é que a gente vai devolver depois, fi? É, tem que ver. Vai pagar a multa, irmão. Toma aí, toma aí, irmão. Aí, ó. Vai entrar o ganho doceiro. Vamos ver se eu sair, né, rapaz? Vamos ver se eu sair. Tá certo, tá certo, mas isso aqui é um teste. Cadê? Agora vai lá pra cidade, não tem mais local, porque aqui tá osso. Vai entregar o lugar aqui mesmo. Não, vai ali não, pega o táxi. Incesso, tá bem. Vai, 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 vai. Pô, cadê as polícia, mano? Meu Deus, velho. Relaxa. Eu quero que a polícia veja a gente trabalhando, caralho. Esse que é por isso que eu tô aqui, caralho. Não, cara, eu tive a primeira vez que a gente passa lá e me informou. Ah, por isso que a gente vai. Aqui, 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 aqui. Todas as entregas estão acabando. Eu marquei, pai, hein. Foi pra... Foi pra o próximo já, irmão. Vambora, 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 vambora. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Entra, 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 cadê as polícia? É isso mesmo, entrou, vai. Quer passar lá? Ô, ô, eles estão no Espírito Santo, eles estão no Espírito Santo. O Motoclube tava indo passar lá, mas tá com muita polícia. Aê, 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 aê. Vai, pai, você deu um cheio. Saí com o carro em movimento, tio, eu sou trouxa, velho. Aê, 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 ninguém tem nada errado, né? A gente não se conhece, tá? A gente não se conhece. Tá. A gente se olha pro trabalho. Eu, 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 tá quieto. Opa. 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 A gente vai ali almoçar e já voltar de novo pra trabalhar. Ah, maravilhoso. Meu destino é Espírito Santo. O veículo de carne, o nome de quem? O veículo de carne, o nome de quem? A gente tá na hora de almoço, a gente vai almoçar no restaurante que tem ali, bom pra caramba. Na verdade, da empresa, não é mais, ele que pegou lá. É isso que eu quero ver, cara. É que eles veem que eu sou trabalhador. É bem legal lá, né? Deixa eu tirar esse chapéu aqui, que tá meio denso, né? Mas, 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 tá lá na hora. Deixa eu tirar esse chapéu aqui, porque ele tá furando. Que botar aqui. Falou, é dentro da comunidade, meu doutor. Caramba. Aí, ó. Vamo lá, vamo almoçar lá, todo mundo almoçou lá no barzinho lá. Tem bar lá. Vê pra gente ver lá. Bora lá. Isso, tá em serviço. É lá no bar lá, é. Dá nada não. Uma hora o senhor tem que almoçar, né, guerreiros? Exato. É isso. Vá lá, seu trouxa do caralho. Vamo lá. Vamo lá. Trouxa do caralho. Duvido que ele vá lá. Vá lá ser recebido só com bala dum 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 dum. Tá bom, tá bom. Já viu já, esse é o budgetinho. Ó lá, ó lá. Sabe ver como é que o bicho é idiota? Caralho, ele caiu de cara lá de cima, mano. Não tem cabimento isso, cara. Ó lá. Ele finge que não aconteceu nada, ó. Caralho, velho. Caralho, caiu lá de cima, velho. Que isso? Ele entra ali como se não tivesse acontecido. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Você acha que ninguém viu, não? Ou eu sou bicho mula do caralho? Ai, velho. Eu fui tentar pular lá. É, tentou pular lá. Caiu de cara aqui, mano. Que isso, velho. Você é meio burro, hein, mano. Tá, pô. Ô, e ontem? Que a polícia veio e você meteu o pé. O que é? Não avisa, não? É lógico. E você não avisa pra nós, não? Sou trouxa. Eu não avisei. Foi, foi, acho que foi tu que tava comigo ontem fazendo as missões, não tava? Hã? Falando pra mim. Então, um cara de lixeiro aí, tava vestido de lixeiro com boné e tal. Sim. Ele mandou eu vazar e voltar depois. O cara do lixeiro? É, o cara tava vestido de lixeiro ali, ó. Ele perguntou o que que eu era, tá ligado? Entendi. Vou conferir com ele depois aí, que foi estranho, pô. Vi tu vazando, não falou no rádio. É lógico que ele mandou vazar. E cadê o rádio? Você não tá com o rádio aí, caralho? Eu não tô com o rádio ainda não. Você falou que ia me dar lá. Você é mula, velho. Eu não tenho dinheiro. Alguém traz um rádio aí, se tiver aí. Alguém traz um rádio aí. Beleza. Caralho, moleque trouxa do caralho, velho. Vai pro médico olhar essa cara de mula sua, pô. Tá doido? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa lá, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E amanhã vai ter mais coisa. Fui. Tchau, tchau.